Como se sente, Nando? É, mais ou menos. Me disseram que tinham te dado alta? Sim, eles me deram alta, sim. Nando, eu vim te pedir perdão. Não, não, não se preocupe, Helena, eu tô bem. É que eu não devia ter te usado e... e te tratado assim tão mal. Eu me sinto super culpada pelo que aconteceu. E... desde o acidente, eu não paro de pensar em você. Ah, é? Eu percebi que você é uma pessoa que... que vale muito a pena. E quando você percebeu isso? Quando me disse a verdade? Na frente de todo mundo? Ou quando eu tava inconsciente? Não, não, não é verdade. Acredita. Eu tenho pensado muito nas coisas. E eu quero te pedir perdão. E pensar que... durante anos eu sonhei com esse beijo. Quer saber? Não deixava de pensar como ia ser. E o estranho é que... Sabe o que aconteceu? Nem ideia. Eu não senti nada. E sabe por quê? Porque, Helena, você não é a garota que eu pensava. Você é... Você é muito manipuladora. Está vazia. E é interesseira. E é interesseira. Nando. É que eu... Helena. É melhor não nos vermos mais. Não. Não fala assim. Por favor, vai e que seja muito feliz. De verdade, eu te desejo. E sabe de uma coisa? Não se preocupa. Tenho certeza que logo encontro um idiota pra fazer seus trabalhos. Não. Adeus, por favor. Por favor. Por favor.